Tá ligado? Essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar É que ela viu, o menor da favela como tá, adquiriu Uma navona com o teto solar, ela sorriu Jogo se o cabelo quer pular, admitiu Dama linda e bela, pode entrar, vamos de porcher Sabe que tem grana no meu bolso e a white horse Desce lindo com gelo de coco, vê se pode, ui vê se pode, ui vê se pode Estou lá na sinta, sei que o mal me cerca, Deus tá comigo, é forte a reza Desço de prata, destaca, que eu meti a cara, magna tá num sonado Minuto e machinim com fundo azul, tira o lacrido, é o salu Meus irmãos sem presente, filhos fortão, e na cuca soma flu Vem, rebola pros bandidos da quadrilha Tem, Mercedes, Sportage, Capitiva Vem, tenta acompanhar a vida bandida Meu bem, de todas você é a preferida Ela viu o menor da favela, como tá adquiriu Uma na vó na conta, é do solar, ela sorriu Jogo se o cabelo quer pular, admitiu Dama linda e bela, pode entrar Vamo de Porsche Vamo de Porsche Então pega a visão Então pega a visão Então pega a visão Então pega a visão Tá ligado, essa é a central punk Tem que respeitar, tem que respeitar E aí E aí E aí E aí